Quem quiser tomar uma em casa agora, é o momento, viu? A hora é a hora. Desce uma pinga aí. A água! Cadê essa pinga? Juju! Cadê a... A cachaça que você tá tomando ali agora. Faltou, cadê a pinga? Prazer uma dose. Eu estou só na água. Oh, sanfoneiro! Eu estou só na água, velho. É água mesmo? É água mesmo. Eu quero que risque meu nome e dá sua agenda. Esqueça o meu telefone e não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio. Quando seus amores não me satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a dor da noite, com a dor da noite, com a dor da noite, tem uma boate aqui na zona sul. Vai curar a dor da noite, com a dor da noite, com a dor da noite. Se foram dormir, com a dor da noite, com a dor da noite, com a dor da noite. Aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Qual é a dor da noite, com a dor da noite. Qual é o nome daquela mulher? A flor da noite, com a dor da noite. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Se era homem ou se era mulher, com a dor da noite. A flor da noite lá da Guaicurus. Nossa, essa Guaicurus, onde fica isso? Eu nunca vi. É aqui em Betinho? Eu já fui lá comprar carregador de celular e fone de ouvido. E esquerdo, né? E Samarino. Dez horas da noite, meu carregador estragou e não puxou, velho. Agora o povo tem que ir lá comprar Coronavac. Samarino. Cedador. Essa foi boa demais, velho. Só do original. Só se for original.